Oi, fala oi Oi, gente Olá, minha prima Aqui sou eu, Gisele Esse aqui eu tô assistindo Mostra Olha o que eu sei Olha minha irmã Hoje eu vou ensinar a fazer Bananeira Tu grava, tá eu? Ela vai me Não, mãe Eu não vou botar em nada, não E eu vou estar Fazer uma bananeira Ela vai gravar Tô com medo Tô sentando É, mãe, tá tu vendo como ele lá Já vou fazer E esse é o vídeo Olha, mamãe, adiós Tchau Tchau Tchau